A CIDADE NO BRASIL Bem mais animado que pá, né, Leonardo? Vem dançar, Léo. Eu não, não sei dançar. Como não? Gosto seus dedinhos dançando. Mas eu não sei dançar. Léo, tem gente que dança bem, tem gente que dança mal. Mas saber dançar, todo mundo sabe, vai. Fica pra outro dia, pode ser... chato. Aí! Ó, você pode pensar agora. E fica a vontade pra mexer o pé também. A CIDADE NO BRASIL